Os caras aqui, eles matam a gente já no início Deixa eu ver aqui Vamos ver se não vai travar né galera, porque Eu tentei jogar duas vezes aqui e travou duas vezes, cara Olha lá galera, ele dá uma travada violenta Isso aí já não é problema do PC do tio metralhada da Xuxa não Sai ele, não vai bater no mim não Sai daí Carmonhão Caramba Calma cara, meu personagem não sai daqui Ai que louco Deixa eu ver aqui né Conja um pouco de jogo, quer dicas ou seria bom João As gotas gamer, tamo junto é nóis, deixa eu ver quantas pessoas estão aí Tamo com 17 pessoas assistindo a live aí seus delícias, tamo junto é nóis Mete o dedo no like, apoia aí, tá no Xbox? Não, isso aqui é PC cara, tô na primeira tentativa de jogar no PC, eu já vou me jogar Se joga maluco, vamo que vamo, o bagulho é louco, o processo é lento e vamo lá mano Ah mano, você é louco Eu pulo de paraquena mesmo, eu sou muito louco Mano, já sabe né Eu nem sei pra onde eu tô indo Falaram que é pra mim um bagulho assinalado Travou de novo, olha lá, travou, isso aí já não é culpa minha Cara, eu joguei sem fazer live, o bagulho tava travando pra caralho velho Travando mesmo E eu vou naquelas casinhas ali, com certeza ali vai ter item cara Ali vai ter item, o cara já pega e já solta o bagulho Vamo lá Ele tá no PC? João Pedro, sim, eu tô no PC cara Deixa eu ver quem mais aqui Você é muito fora, gosta dos seus vídeos, Luizinho Cara, tamo junto velho, muito obrigado Deixa eu ver aqui cara Será que se eu apertar algum botão aqui vai dar erro? Vamo lá, caí nessas casas aqui que não tá construída direito, cara Vai travar o jogo, não posso nem entrar nessas casas Dá uma olhada na situação do... Ah meu Deus do céu Rapaz, tomei dano não Galera, última vez que eu caí aqui eu tomei dano Olha só rapaz, é feito de borracha esse negócio aqui Dá uma olhada aqui no bagulho aqui esse aloco velho Olha só mano Mano, bagulho é de borracha velho Dá uma olhada aqui cara Vixe Se eu tentar... Olha Tá lagado pra caramba Tem que renderizar os gráficos, galera O PC do Tio Metallica também tá ligado, né mano Olha só, parece um borrão, olha lá Mano, é o seguinte Eu dei uma melhorada na memória Dei uma melhorada ali na pasta térmica do... Do processador E mano Não leve a mal, não leve em consideração, cara Mas tá fazia aí Ô, o Rafael Mazinho Fala tio, tudo junto aí Não, é aqui não, é aqui, né E aí, beleza? Como é que tá a família? Tá tudo bem, tudo bem por aí? Ah, avance para a área assinalada no mapa em 5 minutos Como é que eu vou avançar pra uma área que eu nem sei onde é que é, cara? É a marquinha que tem ali no meio da tela Ali, bem no meio da tela Ali É ali, galera É ali, galera Vamos o quê? Vamos, mano O bagulho é louco E mano, eu tô assim eufórico Porque eu tô contente por estar fazendo live no PC, cara Porque eu nunca, nunca Nunca consegui fazer live no PC Aí eu coloquei mais 8 GB de memória Coloquei mais um pouquinho de pasta térmica Coloquei um tubinho de pasta térmica Coloquei um ventilador Coloquei um ar-condicionado dentro do computador Coloquei um pouquinho mais de memória Coloquei um monte de coisa aqui E mudei um pouquinho a HD, né A HD eu dei uma melhorada na HD Estamos com 1 TB de HD Então, cara, possa ser que isso daí tenha resolvido Tô quase ninguém Mano, é live, mano Tá louco, tio Tá louco Mano, eu tenho que ir aonde, velho? Vocês que estão jogando aí, vamos lá Deixa eu ver aqui Daiane Salvino, salve, meu traço Salve, tudo bem com você? É aqui, cara Eu tenho que... Mano, é o seguinte Dá uma olhada aqui, ó O chat de vocês tá aqui E eu olho aqui E eu tenho que olhar ali Quer dizer que vocês estão aqui Mas o chat tá aqui Tá ligado? Então, não olhe o mapa Vai ter um círculo grande Tá, vamos lá Um círculo grande Onde é o mapa? Aí, abri o mapa Ó, eu... Então, eu tô nesse círculo grande E aí, o que que eu faço, cara? O que que eu faço? O que que eu faço nesse círculo? Vamos lá Aí, Daiane Como é que tá aí o pessoal aí? O Adriano Manda um abraço pra todo mundo aí Tamo junto É nóis Alguém quer paçoquinha? Paçoquinha é gostoso Ele dá um tchan, tá ligado? Mas vamos que vamos, mano Deixa eu ver quantas pessoas tem assistindo Aqui estamos com 18 pessoas assistindo, galera Vamos que vamos Vamos apoiar aí a live, hein? E comer paçoquinha Vamos na paçoquinha, velho Vamos ver aqui, moleque Olha o mapa O lugar circulado É lá Tá, eu tô no lugar circulado, cara Vamos que vamos Atenção A zona vermelha já começou A zona vermelha já começou Vamos lá Caraca Ó, tem uma mochila aqui, cara Par mochila Vamos pegar a mochila Peguei a mochila Já tenho mais slot pra estar utilizando Pelo menos isso aí eu sei, né, cara? Isso aí Isso aí não é nem vai falar pra mim Eu sei desse barulho Entra aí, maluco Cê é louco, tio Entra aí Cara, tá vindo um Tô ouvindo barulho É um avião, filho Passou um avião ali, mano Eu vi, eu vi Passou um avião Olha lá Caiu uma caixinha Ah, eu não vou na caixinha não Todo mundo vai lá Você tá ligado Que bagulho vai pegar ali Tá ligado? Vamos lá Fica aí Porque o círculo vai diminuir Aqui mesmo? Eu tenho que ir pra área vermelha Não tem? Pra área vermelha Aí eu vou pra área vermelha Galera Caramba Que bagulho Olha lá Restrição da área Jogo a não sei o que, cara Eu não sei Não, não quero primeira pessoa não, cara Eu vou lá na área Eu sou parrudo Eu vou lá Vamos lá Como é que tá os comentários aí, galera Agora é só caçar um pau de fogo Aí Meter bala nos doidão Então vamos caçar um pau de fogo aí, mano Vamos ver O bagulho vai ser louco Vamos meter bala em todo mundo Tá ligado? O bagulho tá louco, velho Vamos que o bagulho é louco Então já sabe, né? Mete o dedo no like O bagulho aqui vai ficar chique, velho Mano O pessoal tinha falado desse jogo O hype desse jogo tá muito zica, velho Falaram que o jogo tá rodando e tal Do céu Que que Adeus H1Z1 Então eu quero as dicas de vocês Os comentários aí Vamos lá Parece um DayZ Só que piorado Sim Não Sim Não Eu nunca joguei DayZ, caramba Eu não posso comparar nada, velho Eu tô precisando achar um pau de fogo Que que é isso? É, mano Vou baixar uma arma aí, cara Tem um carro ali Tem um carro ali Eu vou pegar aquele carro Já vou sair atropelando todo mundo Restrição da área de jogo em um minuto, cara Como assim, cara? Eu tô aqui, ó Ah, mano Mas por que ficou vermelho do outro lado lá? Pode um negócio desse? Manda salve, Max Gamer Tamo junto, é nóis É lá, comandos Tá ligado? Tem um carro ali, cara Alguém quer paçoquinha? Alguém quer paçoquinha? É gostoso, cara Aí o pessoal vai me perguntar Tu tá bêbado? Tá alguma coisa? Não, cara Eu não bebo mais Eu parei Tá ligado? Faz tempo Então, vamos lá Cara, aqui, ó É um jeep do exército, cara O que é isso aqui? Entrar, usar? Entrei, cara E agora? Não, eu quero sair, cara Eu quero dirigir essa bagaceira aí Vamos lá Cara, agora vamos ver pra onde eu vou, né Eu tô aqui, ó Área vermelha, cara Então, área vermelha é a quinta Vamos na área vermelha É a área vermelha ali na frente, cara Tem casa, tem casa É casa Tem casa Tem casa pra explorar, velho Se tem casa pra explorar, nós já Ah, porra Que isso? Que isso? Boa sorte para a próxima Ah, tá de brincadeira, velho Que eu morri Eu morri porque eu caí no carro, cara Eu caí no carro, velho Eu não acredito Ah, meu Deus do céu Eu caí no carro, mano Como é que pode? O cara burra do caramba Caiu no carro, mano Não, não, não Vamos sair do lobby Vamos entrar em outro lobby? Quero sair desta partida? Não, eu não quero continuar jogando, cara Como é que faz? Tem como eu jogar de novo? Eu morri, galera Deixa eu ver aqui Oi, metralha Desculpe ter irritado em todos os vídeos Eu pedi para você Me adicionar em PS4 Tal, não sei o que Amizade, pessoas Qual que é a sua tag? Eu aceitei uns par dele lá Manda salve, Vitor Hugo Vitor Hugo Salve francês Caramorri, caramorri, caramorri Burro para caralho Não sei o que vai fazer Dois Dois